Olá, investidor e investidora, tá no ar a partir de agora, mais uma edição do seu Mover Voices, o podcast semanal que sempre apresenta uma voz relevante para o mercado financeiro. E hoje, e mais uma vez aqui comigo, o meu parceiro Léo Levati. Fala, irmão, tudo bem? Boa tarde. Fala, Vini, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Muito animado, mais uma conversa fantástica, tá só começando. Exatamente. Bom dia para você que está assistindo esse programa de dia, porque fica gravado a Iade Eterno e boa noite para você que nos acompanha nessa transmissão inédita do YouTube. Escrever sobre você mesmo não é uma tarefa fácil. Escrever sobre alguém é ainda mais desafiador. Agora, fazer um livro de uma das maiores empresas varejistas da América Latina é uma missão para poucas pessoas. Quando a gente fala sobre uma empresa, abordamos o que começou apenas como um sonho, uma ideia, um propósito. Contar a trajetória de uma companhia, seus altos e baixos, suas glórias e suas dores, é esculpir em palavras a realização de uma vida. Mas é também descortinar. Não existe vida de cinema no cotidiano corporativo. O nosso convidado de hoje é um dos palestrantes mais procurados do país, presidente da empreenda e autor do livro O Jeito de Ser Magalu. Nós conversamos, a partir de agora, com César Souza, escritor e presidente da empreenda. César, muito obrigado pela gentileza em participar aqui com a gente do Move Voices. Tá bom, legal. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar um pouco dessas ideias, da minha história e do Casey Magalu, que é um caso bem interessante, bem emblemático no processo de desenvolvimento aqui do Brasil, do varejo e do mundo corporativo de modo geral. A sua trajetória é bastante vasta, tem muita coisa para a gente aprender com você hoje. Estou ansioso para a nossa conversa e o livro que eu fiz referência aqui na abertura é esse aqui, O Jeito de Ser Magalu, que o César Souza escreveu. E claro que a gente vai começar a nossa conversa por esse livro, mas os aprendizados que tem aqui, e você faz questão de fazer isso, né, César, de não deixar eles restritos a apenas um case da Magazine Luiza, ao case da Magazine Luiza, mas também mostrar para o empreendedor, para o empresário que está lendo o livro, o que ele pode tirar daqui para a própria empresa dele. É uma característica sua, esse estilo de escrita, né? Não, com certeza. O que eu procuro é como a gente extrair lições da nossa vida, né, e do estudo de algumas situações de sucesso, ou mesmo até às vezes até de fracasso, como é que a gente extrai dali lições para poder inspirar outras pessoas. E no caso do Magalu, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma grande fonte de inspiração para empreendedores de modo geral. E foi essa fonte de inspiração que te motivou a escolher e escrever sobre Magazine Luiza? Por que não outra varejista? Olha, o caso é o seguinte, eu conheço um pouco a Luiza, né, fiz alguns trabalhos lá, fiz algumas palestras, conheço especialmente, um pouco mais profundamente, a Luiza Trajano. Então, a editora Rocco resolveu fazer uma série de livros contando, assim, que relatassem casos de sucesso aqui no Brasil. O editor me disse, César, estamos cheios de problemas e tal, gostaria de fazer alguma coisa que trouxesse um pouco de luz e de inspiração para empreendedores, que o número de empreendedores no Brasil está crescendo, tanto homens quanto mulheres de diferentes idades, diferentes regiões do Brasil, está crescendo. Como é que a gente pode inspirar essas pessoas através de alguns exemplos? Eu queria fazer uma série de livros de casos de sucesso. Quando ele começou a fazer isso, na minha cabeça vieram quatro ou cinco empresas, e uma galera foi Magalu, e foi, assim, uma enorme coincidência. A gente estava numa videoconferência, e eu disse, mas quais são os casos que você está pensando? Você já pensou alguma coisa? Quando ele falou Magalu, eu disse Magalu, ele fez exatamente. Então, já foi uma convergência enorme aí. Quer dizer, é uma situação fácil, né, de se perceber que é um caso que pode servir realmente de inspiração para muita gente. Magalu já foi a queridinha do mercado por muito tempo. Não que ela tenha deixado de ser, mas convenhamos, quando ela valia poucos reais, para não dizer centavos, era uma companhia que soava problemática, o mercado desconfiava, colocava o pé atrás, não tinha muita credibilidade para contar com tanto fluxo comprador. O Felipe Pontes, que é nosso companheiro aqui de TC, foi um dos investidores que chegou a se aproximar do Keyes a visitar a operação e se surpreender. Porque, como investidor fundamentalista que ele é, ele via ali um turnaround que a empresa estava fazendo e que o mercado não tinha enxergado. E foi um dos principais investimentos que ele fez na vida. Entrou, aportou no papel quando ele valia alguns centavos, poucos reais e surfou uma belíssima onda de alta. Eu uso como gancho para perguntar a você, César, quando você se debruçou sobre a Magalu, que Magalu você encontrou para traduzir nessas páginas? Já era uma empresa muito redonda? Era uma empresa que ainda estava numa adaptação? Era uma empresa que enfrentava quais tipos de desafio? Traz um pouquinho do momento que você buscou retratar nas páginas. Olha, no momento que eu comecei a escrever, o Magalu estava surfando numa onda muito positiva. As ações valendo cerca de R$ 25 a R$ 27,00. Numa situação bastante... Esse caso que você relatou aí, por exemplo, quando o Felipe investiu, provavelmente ele deve ter comprado ações a R$ 0,30 ou R$ 0,40. Por aí. Mas foi há bastante tempo atrás. Quer dizer, o varejo, assim como a economia e normalmente a vida das empresas, nunca é uma linha reta. Nunca assim a gente navega em céu de brigadeiro. A vida, na realidade, é uma espiral. É feita de altos e baixos. A sabedoria está quando a gente consegue estar indo bem e de repente começa a perceber sinais de que as coisas não vão estar bem e consegue lutar para virar o jogo e fazer os tornarantes preventivos, não simplesmente quando a empresa entra em crise. Nesse momento em que você relatou, e eu acompanhei essa história do Magalu, não só agora, eu procurei analisar toda a trajetória desde a fundação dela, em 1957, quando ainda se chamava Acristaleira, e que mudou de nome para ser Magalu. E ela teve momentos de ups e downs, de altos e baixos, ela teve esses momentos. Esse momento que o Felipe fez o investimento, ela estava num momento dramático, mas não era só por questões da empresa, era um momento que o varejo estava mudando de configuração. Estava entrando a pegada digital muito forte no varejo, em que as lojas físicas já não tinham tal importância como tinham no passado. Tinha um momento que era assim, o importante é o ponto, o ponto e o ponto no varejo. Hoje não é só o ponto, o ponto e o ponto. Hoje é o byte, o byte e o byte. É a conexão que você consegue fazer. E, aliás, eu tenho usado muito um termo que, para mim, também não é uma coisa ou outra. Para mim, o modelo vencedor, não só no varejo, mas em várias outras coisas, como na educação, como também em saúde e vários outros negócios que envolvem serviços e produtos, a pegada vai ser o que eu chamo de digital. Vai ser um misto do físico com o digital, ao mesmo tempo. Não vai ser só porque o mundo está fazendo a transformação digital. Não é só o digital, o mundo não será apenas digital. O mundo será digital. Vai ser igualmente importante complementar as ofertas físicas, ou seja, presenciais, e as ofertas também digitais. Então, na educação é isso, o modelo vencedor de educação não vai ser nem o presencial, que você entra em uma sala de aula, nem o digital, apenas você fica só no laptop e no computador. O modelo vencedor será um modelo híbrido. Na saúde também, nós temos hoje a telemedicina avançando bastante. Mas a telemedicina sozinha não é suficiente, porque você tem que ter o contato médico. O médico, em algum momento, tem que pegar em você, tem que aplicar certos exames, tem que fazer, tem que colocar o olho. Às vezes, o grande ponto de um clínico é o olhar do clínico sobre você. É a pegada, às vezes, que você vê pela unha, você vê se o cara está com problema no fígado ou não, e assim por diante. Mas não é só também essas visitas ou essas consultas presenciais. A telemedicina está avançando muito, você faz consultas hoje virtuais, assim como também até cirurgias você faz através de robôs virtuais. Então, veja, mas o que está acontecendo é uma convergência grande entre o físico e o visual. Então, eu acho que o que aconteceu com a Magalu, a arrancada que ela deu, nas ações que foram compradas a 30 centavos, que acabaram virando em 27, foi uma pegada muito grande, assim, vamos entrar nesse mundo, o físico e o digital ao mesmo tempo. Vamos encaminhar, nós temos 1.300 lojas físicas, o que eles tinham na época, vamos fazer um marketplace forte, mas não vão ser duas empresas separadas, até como algumas pessoas pensavam. Ah, o sucesso vão ser duas empresas separadas. Essa foi a grande sacada do Fred. Não, isso aqui é um negócio único, é um negócio convergente, é um negócio integrado, tem que ser uma empresa única, tem que ser o físico e o digital ao mesmo tempo. O marketplace vai ter que ser humanizado e a relação humanizada vai ter que ser digitalizada também. Então, essa que foi a grande sacada dele e isso explicou como o Magalu deu uma alavancada enorme, quer dizer, saiu na frente. Magalu fez o que, para mim, foi pioneiro o seguinte, ela entrou, ela forçou até o Amazon, que é uma nativa digital, a vir no caminho dela. Como vocês devem saber, a Amazon, que nasceu digitalmente, a gente conhece ainda assim, começou a comprar livrarias, começou a comprar mercearias, começou a comprar supermercados físicos. Eu estive nos Estados Unidos em 2019 e entrei em Washington, na Filadélfia, em Nova York, em mercearias e em livrarias Amazon. E aí eu pude sentir pela primeira vez aquilo que eu não sentia antes, porque a Amazon comprava simplesmente digitalmente, quer dizer, uma coisa abstrata, uma coisa amorfa, uma coisa que não tem cor, não tem cheiro, não tem visual. Quando eu entrei na primeira loja Amazon, em Washington, numa livraria, depois numa mercearia, eu olhei e disse, nossa, a Amazon tem alma, a Amazon tem cor, a Amazon tem cheiro, a Amazon tem uma pegada, eu posso apertar a mão de uma pessoa que é da Amazon, eu vejo qual é a roupa que a pessoa está vestindo, eu estou interagindo aqui. E foi essa exatamente a pegada que a Amazon fez, de 2018 para cá. Fez o que ele chamava de Amazon Go, Amazon Store, que foi comprar lojas físicas para poder se aproximar melhor dos consumidores, porque ela sentiu que ela estava de uma forma muito abstrata. Então, veja só, uma nativa digital migrou para o mundo físico, comprando lojas, para poder fazer o quê? Para criar uma proximidade do consumidor com a marca, coisa que ela não conseguia antes. Quem fez isso foi o que o Magalu fez muito antes, está certo? Então, a gente pode dizer, a Amazon é admirada, tudo bem, mas, no meu modo de ver, o Magalu foi precursora nesse modelo no varejo de fazer uma coisa digital. Tanto que ela trouxe uma gigante digital para o mundo físico também. E a Amazon acabou, quer dizer, a Amazon não está louca nem está na contramão da história. A Amazon está fazendo aquilo que tem que ser feito, que a Amazon sacou que o que o Magalu estava propondo é o futuro. E o futuro é digital, o futuro não é apenas digital. E eu acho que a solução das empresas, as empresas de sucesso no futuro, serão aquelas que terão uma convergência muito forte entre o digital e o físico, entre o presencial e o virtual. E aí, um recado, é um recado para todos os empreendedores que estão aqui nos assistindo. Por menor que seja o seu negócio, se você é uma vendedora de acarajé, se você é um vendedor de pipoca, se você é um vendedor de cachorro quente, se você é um cara que vende roupa ou que está em alguma coisa de esporte, qualquer que seja o seu negócio, qualquer que seja o seu tamanho, pense sempre em uma solução digital. Busque a convergência entre o físico que você oferece, o físico que faz com que a pessoa sinta, possa pegar e possa sentir. E, ao mesmo tempo, aquilo digital, que permite com que você navegue em geografias que você não navegará só no físico. Você não precisa abrir 1.300 lojas, mas você pode atingir pessoas que estão no Acre, que estão em Caxias do Sul, que estão em Quixarambubia, no Ceará. Você pode atingir um mercado consumidor se você souber usar as redes digitais de uma forma adequada. Mas você tem que ter uma base física para poder você fazer distribuição dos seus produtos ou serviços para você poder ter a intimidade do cliente com o seu negócio. E isso, para mim, é o que ganha o jogo. É, eu falei que a conversa ia ser boa, né? Eu falei antes da gente começar aqui a nossa transmissão. Ô César, a gente vai falar muito de futuro, sem dúvida, mas antes eu queria voltar ao passado, porque você lembrou muito bem, a Magazine Luiza tinha um outro nome, né? E você conta essa mudança de nome no começo do livro, e a gente tem aqui, no TC, quem acompanha já o nosso trabalho há bastante tempo, a TC Rádio. E essa mudança do nome da Magazine Luiza passa necessariamente por uma rádio, um trabalho de marketing, né? Queria que você dividisse o que está aqui no começo do livro com a nossa audiência. É, a loja chamava-se A Cristaleira, a Luísa, que é a tia Luísa... Não é a Luísa Trajano de hoje, é a tia dela. A tia dela, que foi a fundadora, né? Comprou esse ponto, que era uma loja muito simples, muito... Eu não vou dizer humilde, mas era uma loja pequena numa cidade simples também no interior de São Paulo, que é Franca. Quer dizer, não era nenhum grande centro urbano, nem era nenhuma grande loja de Magazine. Ela chamava-se A Cristaleira. Ela não gostava muito desse nome. Comprou e tal, começou a operar, ela resolveu fazer um concurso com os clientes dela. Veja que aí você já começa a perceber o DNA de marketing da empresa, desde a sua fundadora. O DNA de marketing se aproximar do público. Então, ao invés dela bolar um nome, o nome é esse, vou mudar de Cristaleira para tal nome, ela fez um concurso com os ouvintes de uma rádio local, lá em Franca, e prometeu dar um prêmio ao nome. Quem sugerisse um nome e que esse nome fosse o escolhido, ela daria um prêmio. Não sei se foi uma geladeira, uma televisão, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente o quê, mas ela deu um prêmio. E alguém escreveu lá o nome Magazine Luiza. Então, deixou de ser Cristaleira, a Cristaleira passou a ser Magazine Luiza, fruto de uma proximidade, de um desejo de consumidores, através de um concurso que ela fez. Eu acho que isso é genial, porque eu acho que a chave do marketing, muita gente faz campanhas, gasta dinheiros em coisas mirabolantes, e a chave, para mim, reside na simplicidade. O que ela fez foi uma coisa... Vamos ouvir aquilo que falavam, né? Já conversou com os russos? Você lembra quando teve essa história lá do Garrincha na Copa do Mundo? Não, Garrincha, você pega a bola, dê para a pela direita, vai para a esquerda, cruza o Vavá, vem, faz o gol, o Pelé. Então, peraí, para driblar os caras, já conversou com os russos? Já combinou com o outro lado da questão? Ou seja, eu vou mudar a minha marca? Já combinei com os russos? Quem são os russos? Os russos são os clientes, o personagem mais importante na história de uma empresa, porque as empresas existem para servir ao cliente. Então, ela começou assim, eu vou auscultar os meus clientes, os consumidores aqui da loja, e ver qual é o nome que propõe. Então, alguém colocou Magazine Luiza, e durante anos foi Magazine Luiza, e atualmente é Magalu. Quando ela se transformou de uma loja simplesmente presencial, 1.300, 1.400 lojas, nessa solução digital, quem pegou a pegada digital, do marketplace, Magazine Luiza ficaria, não, então Magalu resolveu, e aí mudou essa marca para Magalu. Eu acho que isso é genial. E eu, digo assim, eu recomendo isso, e eu tomo o meu próprio remédio que eu para escrever. Então, eu vou lhe contar também um pequeno detalhe aqui de bastidor. Que legal. É um livro mais recente meu, que deve estar saindo publicado agora em novembro, é um livro que, na realidade, é um livro que eu já escrevi há algum tempo atrás, o editor pediu para eu reescrevê-lo, e está saindo com o nome Passaporte para o Futuro, olhando para o futuro aqui, o nome do livro. Chegou agora, na semana passada, a decisão sobre capas. Aí a editora me propõe três ou quatro opções de capas. Eu poderia escolher uma e é essa a capa mais bonita, não sei o quê, é essa a capa. O que é que eu fiz? Me inspirei no Magalu, me inspirei na Tia Luísa. Foi o que eu fiz? Fui consultar meus leitores. Então, coloquei no LinkedIn, coloquei no Instagram, uma consulta. Assim, estou com uma séria dúvida entre essas opções que a editora me ofereceu, tenho que escolher uma capa. Qual é a opinião de vocês? Que legal. E aí veio de tudo. Em menos de 24 horas, eu tinha algumas centenas de sugestões. Eu prefiro a capa azul, prefiro a capa laranja, prefiro a capa isso. No final, acabei pescando algumas ideias de um e de outro e acabei fazendo uma capa híbrida de novo. Peguei o máximo de cada uma das sugestões que eu recebi e propus a editora e é essa que vai sair. Mas eu ouvi os russos, ou seja, eu ouvi os meus futuros leitores. Eu já estou comprometendo eles com a minha obra. E foi isso que a Tia Luísa fez. Ela comprometeu a cidade de Franca com a nova marca que ia surgir. O que mostra desde o começo que visão o time, hoje Magalu, sempre teve. Você fez menção à Tia Lu, não à Luísa Trajano, que é de conhecimento de todos, basicamente. Visão está clara. E cultura? Que cultura você encontrou na Magalu e como é que essa cultura, dentro do mergulho histórico que você fez, foi se adaptando a esse mundo que hoje se impõe? Veja só, essa cultura, eu acho que ela tem migrado e evoluído de uma forma muito positiva. Ela começa com o DNA, realmente, da Tia Luísa, dessa consulta aos clientes. E depois, quando a Luísa, a Helena, assumiu a gestão da empresa, fez uma transformação enorme e realmente fez a empresa crescer bastante, penetrar em vários estados. Foi para o Nordeste, lá comprou a Rede Maia, lá no Nordeste, Rio Grande do Norte, etc. Triângulo Mineiro, quer dizer, ela começou a expandir a empresa, depois ela resolveu entrar em São Paulo, inaugurando, no mesmo dia, o projeto dela era 50 lojas no mesmo dia em São Paulo. Recentemente, entrou no Rio de Janeiro inaugurando mais de 20 lojas no mesmo dia, o que é uma operação de guerra, é um negócio ousado. Quer dizer, o que é que a Luísa, Luizinha, a Luísa Helena fez? Vou chegar chegando. São Paulo merece que eu chegue chegando. Eu não vou entrar timidamente em São Paulo, a maior capital da América Latina, o melhor centro conglomerado urbano da América Latina. Eu vou chegar chegando, vou inaugurar 50 lojas. Só isso já chama a atenção de todos. Na realidade, foram 46 lojas. Acho que umas quatro não puderam ser inauguradas porque chovia na época, então não deu para a obra, a construção ser pronta, mas foram 46 lojas. Mas ficou marcado como 50 lojas no mesmo dia. Isso foi fantástico. Isso mostra o quê? Parte da cultura que envolve, primeiro, inovação. Ela inovou de uma forma, coisa que nenhum varejista jamais fez. Não tem notícia no mundo de alguém que tenha inaugurado 50 pontos de venda no mesmo dia. Segundo, um DNA vinculado muito fortemente aos clientes. Quer dizer, essa coisa da tia Luísa de consultar os clientes, essa Luísa Helena tem no sangue, na alma, no seu DNA, que é o foco no cliente muito grande, o foco do cliente, aquilo que até eu chamo de clientividade. Ela tem um grau de clientividade extraordinário. Clientividade é o quê? É quem coloca o cliente no centro de tudo. E a Luísa Helena Trajano coloca o cliente no centro de tudo, no centro das decisões da empresa, no centro do modelo mental dela e das pessoas, no centro do coração dela. ela acorda e dorme respirando o cliente. Isso é fantástico, isso é a paz da cultura que está lá. Eu acho que ela ainda chama cliente de freguês, o tempo que cliente é o freguês. Porque cliente é uma palavra muito bonita, freguês, eu gosto da palavra freguês. Eu acho que Magalu tem essa pegada com freguês muito forte. Então, segundo ponto da cultura. Terceiro, um respeito muito grande pelas pessoas. Pelas pessoas. Entendi, pessoas que eu digo é as pessoas que trabalham lá, pelos fornecedores, pelos parceiros. Então, veja só, eu estou colocando três pilares da cultura Magalu, que eu acho que são muito fortes, e que no fundo são símbolo do DNA de pessoas que estão lá. Não é assim, algum intelectual, algum professor, algum consultor, um gênio que criou, vamos criar uma empresa com a cultura, isso, isso e isso. Infelizmente, eu vejo muitas empresas fazendo isso, e depois quebra a cara, porque aquilo não tem a pegada. Eu acredito na cultura quando ela tem a pegada das pessoas que são responsáveis por uma empresa, que está no DNA, está no sangue, está na corrente sanguínea. Então, inovação, está na corrente sanguínea do Magalu, eles estimulam muita inovação. O foco no freguês, ou seja, a clientividade, é uma coisa impressionante. Eles vivem, são obcecados com a coisa do cliente, com a satisfação dos clientes. E terceiro, o respeito às pessoas, e a necessidade de estar sempre promovendo as pessoas, e estar sempre dando oportunidades, e atraindo as pessoas, e querendo as melhores pessoas, e treinando, e desenvolvendo, e com respeito às mulheres, com respeito à diversidade, que Luísa tem muito isso. Isso são coisas da alma dela. Então, veja, esse foi o legado que ela começou a deixar. Aí vem o Fred, já um terceiro momento. Primeiro, passou pelo Marcelo, obviamente, que era da Casa Pernambucana, entrou porque a empresa decidiu fazer, ir para o capital, abrir capital. Abrir capital. Então, precisava de ter umas regras de governança, precisava ter coisas que o mercado quer. o Marcelo tinha muito mais experiência disso. Então, ele ajudou a profissionalizar a empresa. Quer dizer, aquela empresa que era muito, eu diria assim, experimental. Muito familiar ainda. Muito familiar ainda. Ele ajudou a pavimentar esse caminho, ou seja, profissionalizando, contratando pessoas, criando comitês, criando um conselho, criando mecanismos, processos, sistemas, e deu certo, super certo. Então, essa parte da cultura também, ela tem processo, tem sistema, não é uma empresa, é uma empresa gigante, tem 36 mil pessoas, tem mais de 30 milhões de clientes, tem mais de 130 mil fornecedores. Isso não é fácil você administrar isso. Tem processo, tem sistema muito bem organizado. E aí começou essa pegada digital. Essa pegada digital. Então, houve uma passagem do Bastão também, do Marcelo para o Fred, que tinha estudado fora, que tinha trabalhado fora, trabalhou no Deutsche Bank, teve no Vale do Silício, se preparou, foi se preparando para isso, percebeu que o mundo ia ter essa pegada digital muito forte. E aí entrou o Fred com essa pegada mais digital, que é um outro elemento da cultura hoje. Qual é esse elemento da cultura que eu caracterizo? É uma tecnologia humanizada. Eu até anotei aqui. Tecnologia humanizada. É diferente da tecnologia do Amazon. Ou diferente da tecnologia de um banco. Você tem determinado banco aí que é tudo automático. Não tem amor naquilo, não tem carinho, não tem relação. É tudo automatizado. Funciona, você até economiza até. Mas quando você precisa falar com o gerente, eu estou com um filho que eu preciso estar no exterior, teve um acidente, não sei o que no exterior, eu preciso de uma... Você não tem com quem falar. Porque não tem esse protocolo, não tem essa vivência, não tem essa comunhão, essa relação. Então, eu acho que o Fred conseguiu criar um negócio também genial, que é humanizou o uso da tecnologia. Usa os melhores padrões tecnológicos que tem hoje no mundo, está evoluindo bastante nisso aqui, e ao mesmo tempo sem perder o relacionamento com as pessoas, com o cliente e com as pessoas dentro da empresa. Então, eu sempre digo o seguinte, quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. Eu acho que o Magalu capturou isso muito bem. Usa uma tecnologia sofisticada sem perder a sua essência, que é a relação entre as pessoas, a relação entre os funcionários e líderes, liderados, etc., e relação com a comunidade e relação com os seus milhões e milhões de clientes. Então, por exemplo, se você entra numa, você faz uma compra no Magalu e o negócio, você compra um livro, compra uma televisão, que seja, vai ser entregue na sua casa, tem um tracking, você recebe aqui, de repente você está aqui, muito obrigado, você comprou, não sei o que lá, olha, o encomenda que você comprou está em tal lugar, você deve receber amanhã em torno de tal horário e no dia que dá aquele horário aparelho, você já recebeu, está satisfeito com o que você recebeu? Quer dizer, tem um acompanhamento e você se sente partícipe desse processo, não é uma coisa simplesmente automática e depois lhe agradece e tal, então eu acho que isso aqui é genial. Sua pergunta sobre cultura, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a cultura vem de dentro das pessoas, a cultura não é um negócio criado artificialmente de fora, a cultura que funciona é aquela que repreenda a alma dos líderes, então a Luizinha, tinha a Luísa, tinha uma coisa muito forte de consultar os russos, vamos dizer assim, de fora para dentro, a Luísa, uma coisa muito forte, herdou isso e do respeito ao cliente, respeito às pessoas, diversidade e assim por diante, são obcecados com isso, passou esse legado, aí veio o... o Fred, não, antes do Fred, o Marcelo, veio o Marcelo, aí o Marcelo, o momento da empresa precisava se institucionalizar de uma certa forma, porque ia para o mercado de capitais, então ele conseguiu, sem ferir o passado, agregar coisas e construir em cima disso, depois veio o Fred e sem ferir isso, conseguiu usar uma tecnologia humanizada, de uma forma humanizada, porque erros podem ter sido cometidos nesse momento, entende? O cara poderia, não, vou usar o melhor da tecnologia que não está nem aí para as pessoas, mecanizei completamente a relação, isso seria um erro muito grave, acho que eles não fizeram, o outro, vou traçar processos e sistemas sem estar aí para aquela coisa meio familiar que a Luísa lá usava, não fez isso, ele jogou em cima, ou seja, um foi construindo em cima do legado que recebeu do outro, esse para mim é que é um dos melhores casos de sucesso que eu encontro, eu trabalho com muitas empresas aqui no Brasil, vários lugares do mundo, eu morei três anos na Europa, morei onze anos nos Estados Unidos, eu trabalho hoje com várias empresas na América Latina, eu tenho um cliente hoje no México, eu tenho um cliente no Peru, tenho um cliente em Portugal, tenho um cliente na Espanha, tenho um cliente em vários lugares do mundo, eu posso comparar, eu tenho essa posição privilegiada, eu diria assim, das 150 maiores empresas do Brasil, 40 foram ou são minhas clientes atuais, foram nos últimos três anos ou são minhas clientes atuais, das grandes empresas do Brasil, então eu ando com o dedo no pulso das empresas, eu ando com o termômetro debaixo do braço das empresas, eu sei o que está acontecendo nas empresas, porque eu convivo com um grande número dela, eu participo de vários grupos de CEOs, sou mentor de alguns presidentes de empresas, sou mentor de alguns presidentes de conselhos, sou mentor de alguns herdeiros, que às vezes o dono ou o presidente ou o cara que vai para o conselho tem um filho mais jovem ou uma filha e precisa preparar essa pessoa para ser uma posição de diretoria ou para ir para outra empresa ou para outra profissão e às vezes pede, não, César, eu gostaria que você fosse um mentor, é do meu filho, da minha sobrinha ou do que seja, ou da minha mulher ou do meu irmão ou do meu pai, eu gostaria de... Para ajudar no processo. Para ajudar no processo. Então, eu sou assim, convivo com essas empresas, sou mentor de vários líderes empresariais, convivo em alguns grupos no Experience Club com 200, 300 CEOs no Brasil, no BR Angels, do qual eu faço parte, que investe em startups, são 250 CEOs de várias empresas no Brasil, eu convivo muito com muitos grupos empreendedores e conheço muitas empresas. empresas. Então, eu estou dando uma visão muito independente da minha questão da Luísa, eu acho que a Luísa é um case de sucesso, é um caso, não vou usar a palavra case que é meio hipernóstico, é um caso de sucesso extraordinário, é fruto dessa convicção das pessoas de construir em cima do legado e dar um passo além. Então, veja que toda essa história que eu contei foram quatro sucessões, três sucessões em quatro momentos, e cada uma dessas sucessões da tia Luísa para a Luísa, da Luísa para o Fred, do Fred para o Marcelo, do Marcelo para o Fred, todos esses casos, o que é que foi de notável aqui? É que não houve rupturas. Pô, e é justamente sobre isso que eu quero falar, César, porque eu anotei aqui a sucessão exemplar que aconteceu nesse, na trajetória da Magazine Luiza. E a Magazine Luiza começou, acho que com muitas empresas, de um ramo familiar, começou ali entre família, tanto que a tia Luísa, hoje a Luísa Trajano, era sobrinha da própria tia, assumiu a companhia, colocou o seu filho, Fred, no meio disso, teve o Marcelo, que é uma pessoa que veio de fora da família Trajano, né? Estou falando isso porque muita gente que está acompanhando o nosso programa, imagino que tem seu próprio negócio, e é um negócio familiar também. E muitas vezes, já entrevistei algumas pessoas, que o negócio terminou e quase que termina a família junto, porque é tanta briga que a coisa não vai para frente, não só o negócio, as próprias relações familiares ficam prejudicadas. As é dadas. Exato. E aí, lendo aqui o livro, esse momento, eu consegui ler toda essa trajetória das trocas que aconteceram, e me parece que foi algo tão natural, tão sem briga, tão sem uma disputa pelo poder, que nos bastidores até te perguntei, falei assim, foi isso mesmo ou eu interpretei mal a leitura do livro? E você me disse, não, foi isso mesmo, foi um processo muito natural. Queria que você falasse um pouquinho para quem está acompanhando o nosso podcast, qual que é a importância de você não ter essa obsessão pelo poder dentro de uma companhia? Porque a Luísa Trajano, ela pensa no filho dela para substituí-la no comando da Magalu, mas ela entende que o próprio filho não está pronto e chama uma pessoa de fora da família, que é o Marcelo, para tocar esse processo. Como você falou, você é o mentor de muitas pessoas, o Marcelo foi o mentor do Fred e preparou o Fred para a posição que ele ocupa hoje. Qual que é a importância desse processo para o sucesso de uma empresa? Olha, é uma excelente pergunta e realmente é uma questão central na vida empresarial brasileira por um fato que é o seguinte, a maioria das empresas não sobrevivem ao desaparecimento do seu fundador. A maioria das empresas não sobrevivem, as empresas familiares não sobrevivem. Não sobrevivem porque os fundadores e as pessoas não são capazes de preparar os seus sucessores, os seus substitutos. Simplesmente acham que são eternos, têm uma certa arrogância, não veem que todo mundo tem uma finitude e que todo mundo tem um prazo de validade e aí acham que não é necessário porque não confiam porque tem medo da própria sombra por uma série de motivos e não preparam. Então eu acho que no caso aqui houve uma preparação consciente, primeiro ponto. E a recomendação que eu dou a qualquer pessoa que tenha um negócio ou que esteja como líder dentro de uma empresa, o mais importante é, o legado mais importante que você deixa não é o lucro, não é o resultado, o legado mais importante é o sucessor que você deixa, é a equipe que você deixa preparada para tocar a bola adiante. Então acho que isso infelizmente é uma coisa que pouca gente segue e eu acho que nesse caso foi seguido exemplarmente. Esse é o primeiro fato, a maioria das empresas não sobrevivem à desaparecida do seu fundador. Então a sucessão é extremamente importante. Segundo, muita gente fala assim, até a pessoa certa no lugar certo. Olha o que eu vou dizer, tem a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. O que falta é essa perninha aqui, não é duas coisas, é um triângulo. Pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Que o momento é fundamental na vida de uma empresa. O sucesso do Luiz é o seguinte, na hora que era uma lojinha em Franca e que foi se, eu estou falando lojinha não é no sentido pejorativo, é uma loja pequena. Uma loja pequena, no lugar simples. Espaço físico, né? E que foi para crescer, a pessoa certa era a Luiz Helena, que tem agressividade, que tem o cheiro de cliente, que tem o foco, que tem a ambição saudável e de fazer esse crescimento. Na hora que foi para a Bolsa, a pessoa certa era alguém que tivesse experiência nisso, foi o Marcelo a pessoa certa. No momento certo. Na hora que o varejo se transformou em uma coisa digital, a pessoa certa era alguém que tivesse experiência digital, como é o caso do Freire. Jovem e com experiência digital. Você não podia botar uma pessoa analógica ali. Uma pessoa analógica no varejo hoje leva para o cemitério a empresa. Então, um cara jovem, não só de idade, mas de espírito e com a formação. A pessoa certa é o segundo recado que eu quero dar. O terceiro recado é o seguinte, eu tenho certeza absoluta de tudo que eu conheço que o Fred foi o escolhido para ser o presidente da empresa. Não é por ter sido o filho da Luísa, não. O Fred foi escolhido porque era o mais bem preparado para isso. Ele se preparou para isso. Ele gramou muito, ele passava férias do período escolar dele estagiando dentro da loja. Ele entendeu. Em determinado momento, ele saiu e foi para fora, foi para o dotbank, foi trabalhar para entender um pouco mais de finanças. Ele foi para o Vale do Silício estudar, se capacitar. Ele foi entender como é que o mundo digital funcionava. Então, ele se preparou. Assim como o Fabrício também, que é um outro... É o sobrinho da Luísa, né? É o sobrinho da Luísa, membro da família que também é investidora do outro ramo da família que também é investidora, são sócios lá, em igualdade de condições. Poderia ter sido o Fabrício. O que é que acontece? Você conta isso no livro, que ficou entre os dois, entre o Fabrício e o Fred. Nós estamos sendo preparados para ver e em determinado momento foi uma opção que o Fabrício fez, uma iniciativa do Fabrício, que ele procurou a mentora dele, a pessoa que estava lá e o próprio Fred, a Luísa e a família dele e disse, olha, eu considero que o Fred está mais bem preparado e eu aceito a liderança dele e gosto aí de trabalhar com ele sobre a liderança. Isso é de uma forma extraordinária. Pois é. Quer dizer, quando em muitos casos teria tido queda de braço, teria tido briga, teria tido sumas, racha família. Em alguns casos, as coisas são assim. Então, houve um processo de amadurecimento porque eu acho que eles respeitaram isso. Então, o Fred está ali não é porque ele é o filho da Luísa. Não foi uma decisão da Luísa. Vai ser o Fred. Como muita gente faz. Vai ser fulano porque é meu filho, porque é o primogênito ou não sei o que lá e coloca a pessoa ali e aí quebra a cara porque não é o laço sanguíneo que determina a sucessão. Determina a sucessão, chama-se competência. É meritocracia. Se for da família, é a melhor dos mundos. Mas se não for da família, tem que ter a coragem de buscar fora. Então, na minha experiência, vou contar dois casos aqui. Eu já tive um caso seguinte que eu tive que, infelizmente, é um momento muito dramático para mim profissionalmente, mas importante chegar para um fundador de uma empresa, um patriarca de uma idade já bastante avançada que queria colocar o filho dele para ser o sucessor dele e depois que eu conversar com os membros da família, com outros executivos, com a gente do mercado, de analisar a situação da empresa, eu tive que chegar para ele e dizer, olha, eu vim aqui lhe dizer que o melhor para a empresa não é o seu filho, se é o seu sucessor. Para falar isso. Isso aqui não é fácil. Você tem que ter uma autoridade muito grande para colocar isso com um cara poderoso, fortíssimo economicamente, politicamente, e dono de um negócio forte no Brasil e você dizer, não é o seu filho, vai cometer um erro grave. Você vai colocar o seu filho, essa empresa não sobrevive cinco anos. Então, vamos procurar encontrar um papel aqui para o seu filho, um papel para o senhor próprio, vamos criar um conselho, vamos ter um papel aqui que ele possa desempenhar um papel relevante, mas nós temos que buscar uma pessoa ou dentro da empresa ou no mercado para ser o que vai pilotar essa empresa aqui para frente. E como que o cliente do senhor recebeu isso? No início não foi fácil. O cara me olhou, recuou na cadeira, me olhou assim, como que eu disse, perdi o meu contrato e não sei se eu vou sair vivo aqui, você sabe. É, estou pensando nisso. Não, não foi fácil, mas ele teve a grandeza e a maturidade de absorver, foi uma paulada grande, mas de absorver e tomou a decisão. E felizmente, a decisão foi tomada e seguiu a sugestão que foi dada e a empresa está aí brilhando. Era a próxima pergunta, está viva a empresa? Brilhando, brilhando a empresa na mão de um executivo que não era o membro da família. E você também teve que ser muito profissional para conseguir... Mas é o meu papel, eu sou pago para dizer aquilo que eu acredito que seja o melhor para uma empresa ou para uma família e não para aquilo que o cara quer ouvir. Eu não sou um cara de aluguel, eu não estou aqui para dizer o que o cara quer. Ninguém me contrata, e eu sempre digo quando me contrata, eu sou uma pedrinha no sapato. Está preparado para usar uma pedra no sapato? Eu não vou fazer sua vida fácil, eu vou incomodar em alguns momentos, porque eu vou dizer o que eu penso. Posso até estar errado, se eu estiver errado, eu vou reconhecer que eu estou errado. Mas eu sou uma pessoa que eu já vivi bastante e tenho coragem para colocar as coisas como eu acho que devem ser. E sempre buscando uma convergência em empresas familiares entre o negócio e a família. Porque tem gente que dá uma boa sugestão para o negócio e destrói a família. Tem gente que dá uma boa sugestão para acomodar as coisas na família e destrói o negócio. Eu sempre busco essa convergência. Veja que é a terceira vez que estou usando a palavra convergência. Fato. Entre o físico e o digital. Entre a família e o negócio. Entre a tecnologia e o humano. Porque eu acredito muito a isso. A gente tem que buscar sempre a convergência dos melhores, do que existe de melhor entre, às vezes, dois pontos de vista antagônicos. Entendeu? Tem que buscar sempre a convergência. É aí que está o pulo do gato em muitos casos. Então, eu tive que dizer a esse senhor, o senhor me desculpe, mas eu vim aqui e lhe dizer uma coisa que não vai ser agradável, mas eu tenho que lhe dizer. A decisão é sua, o negócio é seu. Mas eu estou aqui, entrego o meu contrato aqui agora, se quiser romper o contrato, está rompido, mas eu tenho que lhe dizer isso. Toma sua decisão. E ele, depois de muita enfrentinha, não foi só uma conversa, foram várias, desenvolveu outras pessoas. No final, tomou a decisão. Agora, o que é o cuidado que a gente tem que ter em uma sucessão? Tão importante quanto encontrar o sucessor é dar um papel relevante para o sucedido. Isso eu aprendi com o meu querido amigo Luiz Carlos Cabreira, que para mim é um guru, é uma pessoa extraordinária aqui na história da administração no Brasil e de empresas familiares e de governança, etc e tal. Que em alguns casos, em que a gente esteve juntos em algumas missões, ele sempre alertou para isso, eu sempre ouvi muito atentamente isso. Porque em determinado momento, eu me focava muito também no sucessor. Como é preparar um sucessor? E o Cabreira sempre dizia, a gente tem que preparar o sucessor, mas tem que preparar o sucedido para um novo papel. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, para um novo papel. Então, às vezes, o sucedido vai para um conselho de administração ou tem um papel relevante em alguma outra coisa. Por exemplo, quando o Fred assumiu, a Luísa tem um papel relevante. A Luísa passou a ser, não só presidente do conselho, que é um papel formal, mas passou a ser uma espécie de embaixatriz da marca Magalu. Ela é uma pessoa da conexão do Magalu com a sociedade. Tanto que se você perguntar na rua, Magazine Luiza, fala uma pessoa, a maior parte vai falar dela e não vai falar do Fred. Porque ela é a pessoa que aparece lá, mas quem toca a máquina no dia a dia é o Fred. Quem comanda a operação é o Fred. Quem comanda o negócio ali é o Fred e o Fabrício e toda a equipe que está lá dentro. Mas ela é uma espécie de embaixatriz. Ela está ali capturando ideias, conquistando clientes, conquistando fornecedores, conquistando parceiros, entendendo tendências do mercado, lutando pela diversidade, lutando por algumas causas, um propósito social da empresa. Então, esse é um papel extraordinário. Ela deve estar muito feliz com isso. Mas foi encontrado para ela um papel. Não foi simplesmente, não, Luiza, vá para casa, fica vendo televisão e novela. Não. Ela também gosta de novela, provavelmente. Mas ela está nativa, batalhou pela vacina, batalhou pela causa e defesa da mulher para impedir violência doméstica contra a mulher e contra várias coisas que ela batalha. E contra a pobreza e assim por diante. Então, a Luiza... O Marcelo também tem um papel relevante, porque o Marcelo é vice-presidente do conselho. Então, não foram excluídos do processo. Foi encontrado um papel para o sucedido. Então, essa é a segunda coisa. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria relatar. Eu tive que peitar um determinado cliente e dizer, não é o seu filho o melhor, sucessor para você quem vai tomar conta dessa empresa. Felizmente, aconteceu e a empresa, graças a Deus, está indo muito bem. Porque também é aquele risco que você corre, né? Poderia estar profundamente errado. Segundo caso, eu tive um caso também com um senhor que é três filhos, dois filhos e uma filha e outras pessoas de fora e ele queria. e o que eu tive a minha conversa com ele foi o seguinte, eu acho que o seu sucessor é um dos seus filhos, mas não é o primogênito, não é o mais velho, como ele queria. Porque tinha um cara que tinha, acho que, 47 anos, tinha outro que tinha 39 ou 40, tinha a moça que tinha, mas ela tinha outros interesses, também muito competente. E eu disse, olha, dos três, o menos competente é o mais velho para tomar conta desse negócio. E é para quem o seu cabaçal bastão. e o mais competente, o empreendedor, a pessoa que vai tocar isso aqui é o seu júnior, é o seu caçula. Entendeu? Então... Mas essa foi a parte boa para o negócio. E a família, como é que manejou isso? Eu tive que costurar com a família. Olha meu irmão que está ouvindo aí, meu irmão mais novo, quer me derrubar. Foi um processo, mas foi um processo muito intenso de negociação com a família. Eu também tive que encontrar um papel para o mais velho. Então, vamos criar, não tem um conselho de administração, vamos criar um conselho de administração. O mais velho fica sendo presidente do conselho. A moça passa a fazer parte do conselho também. Tinha gerro, tinha uma opção de coisa aí, agregados familiares. Vamos encontrar um caminho, mas para tocar... E a conversa que você sempre dizia, se fosse meu, o negócio é meu, eu sempre penso assim, se fosse meu, o que é que eu faria? Eu entregaria para esse aqui. Eu não entregaria para esse, eu entregaria para esse aqui. É uma aposta... E como que esse pai recebeu isso? Não, também não foi fácil. Conversa muito intensa, muito difícil. O irmão mais velho, principalmente... Você devia ter perguntado como é que o irmão mais velho recebeu isso? Não, mas eu achei que quando você falou para o pai, estava só você e o pai. Sim, mas o mais velho já estava indicado para ser o cara. Aí depois, como que o mais velho ficou sabendo disso? É, uma paulada, cara, não foi fácil. Você que falou para ele ou não foi o próprio pai que teve que falar? Eles conversaram entre eles, depois eu tive que vir para uma conversa, não foi fácil isso aqui também. Eu tive que peitar uma situação extremamente delicada, difícil. Ah, eu imagino, porque o irmão mais velho deve ter achado que você tinha uma coisa pessoal com ele, qualquer coisa assim. Então, você tem que explicar, aí tem que ter argumento, a capacidade de argumentar, mostrar por quê. Deixa eu lhe mostrar por quê. Características de personalidade, características do negócio, aquele negócio do homem certo, a pessoa certa, no lugar certo, no momento. Para esse momento que você está aqui, essa personalidade aqui é muito mais adequada para tocar esse negócio daqui para frente. E você é sócio desse negócio, vamos encontrar um papel para você ali no conceito, você vai ter poder ainda na empresa, mas você também é acionista, você não quer receber dividendos. Então, seus dividendos vão ser muito maiores se você fosse o seu irmão tomando conta do que você tomando conta desse negócio. Se a vaidade não se sobressaiu, porque a tua capacidade de argumentação é autoexplicativa, eu fico mais curioso com a capacidade e a maturidade que esse irmão mais velho tenha tido para absorver. Em alguns casos, alguns absorvem, em outros não. Em outros, o pessoal não gosta de mim e é um direito que todo mundo tem. Eu nem sempre agrado. Eu nem sempre agrado. E talvez o teu papel seja esse como consultor, é o tal da pedra do seu pai. Em alguns momentos, já encontrei paradas duras, difíceis, até hoje não gostam de mim, mas paciência. Eu vivo em paz com a minha consciência dizendo aquilo que eu acredito que seja o melhor para a empresa, para a família, para a sociedade ou para os sócios ou o que seja. Acho que não tem equity melhor do que a consciência tranquila. Agora, César, vou passar a palavra para o Leandro, mas só uma curiosidade. Queria saber se um desses dois clientes ou se outros clientes, imagino que já tenha acontecido, pensavam em ir por um caminho depois da sua consultoria mudou o caminho, aí depois manda aquele WhatsApp ou liga e fala César, mas muito obrigado, porque se não fosse você, o negócio tinha ido por água abaixo. É, por água abaixo não, mas ambos já me receberam depois, celebraram comigo depois, me convidaram para um jantar na casa deles, um foi um jantar, o outro foi um churrasco, para mostrar que as coisas estavam indo muito bem. Que legal. Eu fiquei muito feliz, em alguns momentos eu me mando uma mensagem, já tive, duas semanas atrás eu recebi uma mensagem muito afetiva e muito, eu diria assim, emocionante, de um cara também, de um casal inclusive, agradecendo o trabalho que eu fiz lá com a família deles e com o negócio deles, agora a gente encontrou o rumo, eu estou confiante e quero lhe agradecer muito a sua experiência e a sua forma de colocar as coisas, buscar na união da família, que é o que eu sempre busco, entendeu? Para mim não tem ganhador nem perdedor, você tem que buscar uma conversa, você tem que buscar o que seja melhor para o negócio e para a família. Agora depende da capacidade de argumentar e da forma de colocar, porque tem gente que sabe colocar de uma forma adequada, e eu procurei me educar e me disciplinar. Tem gente que às vezes está certo, mas coloca de uma forma inapropriada, diz uma verdade que às vezes dói, desnecessariamente. Você pode dizer uma verdade com amor, você pode dizer uma verdade com desamor, então a gente tem que procurar dizer a verdade com amor, de uma forma construtiva, eu acho que esse é um, esse é um diferencial que graças a Deus eu tenho, que legal, tenho adquirido ao longo da minha vida. Tenho encontrado. Eu queria pegar como gancho a fala do Luiz Barsi, um investidor no termo mais completo possível que dispensa apresentações e um cara que quando questionado recentemente em função das quedas fortes dos papéis da Magalu sobre se Magalu quebraria, brincou dizendo vai quebrar, não sei quando, mas vai quebrar. Por que eu estou trazendo esse gancho? Porque o Barsi, até onde me consta, não tem rigorosamente nada contra a Magalu, mas ele tem contra o setor do varejo. E ao mesmo tempo em que, me parece, a fala é verdadeira, encontra eco no Brasil, se você quiser um exemplo recente tem Ricardo Eletro, se você buscar um horizonte mais amplo a gente vai para outros cases, por outro lado há uma certa automática coisa na fala porque fatalmente em algum dia uma empresa vai morrer. Não sabemos se amanhã, daqui a mil anos ou daqui a 500 anos. Estou usando isso de gancho para falar do setor varejista como um todo. Você mesmo já antecipou, é um setor cíclico, disso sabemos. Mas a pergunta que eu te faço é o quanto que, ao estudar fundo Magalu, ela consegue uma perenidade que a diferencia em relação aos pares e o quão complexo é esse tabuleiro no qual o varejo opera? Porque fácil ele não é, isso também é certo. Veja só, acho que é uma excelente pergunta também. Eu discordo frontalmente do Barsi, com todo o respeito que eu tenho, porque ele é um grande investidor, um homem rico, um homem que a maioria dos investimentos que ele faz dá certo e se eu dar autoridade a ele para emitir a opinião dele. mas eu acho que falta um pouco mais de conhecimento dele sobre o caso específico Magalu e até sobre o próprio assunto do varejo. Eu sei que varejo, você deu o exemplo aqui de Ricardo Eleta e vários outros que desapareceram nas últimas décadas e isso é uma coisa que não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é na Europa, de modo geral. A coisa do varejo depende muito de altos e baixos. No caso, o que é que eu posso dizer aqui com clareza? Primeiro, eu acho que os fundamentos do Magalu são bastante sólidos. O que é que você chama de fundamento? Eu acho que, primeiro, o modelo de negócio do Magalu é um modelo sólido, eu acho que eles estão no caminho correto do modelo de negócio, que é essa junção do marketplace com as lojas digitais e fazer, não sei o que lá. Segundo, eu acho que a pegada deles com os clientes é uma pegada muito saudável. Eles têm, o maior ativo do Magalu não é a conta bancária nem a conta fatura. O maior ativo do Magalu significa o carinho e o respeito que os clientes do Magalu têm pela marca. Mas isso aqui no Brasil, para mim, é semelhante ao que é o respeito que os clientes da Apple têm com a Apple no mundo, em vários lugares do mundo. Acho que tem uma certa ali. Eu acho que o Magalu não tem apenas clientes, eu acho que ela tem fiéis. Eu acho que isso é uma diferença enorme. Tem um ativo aqui incomensurável. Terceiro fundamento, eu acho o seguinte, é uma equipe extraordinária que eles têm. Eu conheço gente do Conselho de Administração, pessoas do Conselho de Administração que não são só os donos, pessoas, inclusive, independentes, como a professora Betânia Tanuri, por exemplo, que é uma sumidade para mim, é uma referência em management, em governança, uma série de coisas. E várias outras pessoas que estão lá. Então, eu acho que tem no Conselho, no Fred, que eu acho que é uma pessoa bastante competente e adequada para o momento, e a equipe gerencial também. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, os fundamentos, eu não tenho dúvida, eu não invisto no Magalú porque eu não quero ter conflito de interesse. Fiz trabalho para lá, escrevi um livro sobre o Magalú, não vou estar saindo, eu seria muito hipócrita se eu estivesse hoje falando o que eu estou falando aqui sobre o Magalú e investindo no Magalú. Eu não quero ter esse... Eu gosto de dormir em paz, eu gosto de ter minha consciência tranquila, eu não estou fazendo aqui um jogo de investimento, estou fazendo um jogo aqui intelectual, um jogo aqui e eu tenho que ter uma honestidade intelectual muito forte. para ter credibilidade, porque eu vivo da minha credibilidade com os meus clientes no mundo em que eu atuo. Eu não posso pesar em falso numa situação dessa. Então, eu digo o seguinte, essas coisas estão muito claras para mim, entendeu? Essas coisas estão muito claras, esses fundamentos são muito sólidos, eu não vejo esse problema. O que acontece com o Magalú e que ela começou a cair? Quando eu escrevi o livro, as ações estavam em R$27,00 a ação. O valor de Mercado Magalú era R$160 bilhões de reais. Quando eu entreguei o livro para a editora em junho de 2021. Era mais ou menos esses os números, era uma coisa assim extraordinária. E aí o livro saiu publicado, já caiu um pouco, não sei o que, lá este ano caiu bastante e as ações estavam aí a R$7,00, R$6,00, chegou até a R$3,00, subiu um pouco agora recentemente, melhorando um pouco mais, mas bastante baixo para o que era. Perdeu cerca de 80% do valor de mercado. Por que perdeu esse valor de mercado? Perdeu porque o varejo depende muito da situação macroeconômica de um país. E apesar de alguns dizerem que a economia está bombando isso e aquilo, na realidade, nós estamos vivendo com a taxa de inflação de dois dígitos, nós estamos vivendo com a taxa de desemprego de dois dígitos, nós estamos vivendo com a taxa de juros de dois dígitos, nós somos um país dos dois dígitos. Apesar de toda uma propaganda governamental de que as coisas estão indo muito bem, em alguns setores estão indo muito bem no agronegócio, em algumas coisas estão indo muito bem tecnologia, medicina, mas no setor que diz respeito ao dia a dia da maioria, de 90% da população brasileira, as coisas não estão bem assim, porque você está com desemprego alto, você está com a taxa de inflação alta, você está com juros altíssimos. Então, veja, quando eu escrevi o livro e estava diagnosticando, a Selic era 2,76%. Selic é aquela taxa que o Banco Central divulga para você somar com o CBI e criar a taxa de juros final que o governo, que os bancos cobram, etc. Era 2 e pouco, a inflação estava 4%, 5%. De repente, a inflação está em 11, 10 e pouco, 11, a taxa de juros está em 14. Ninguém resiste a uma taxa de juros dessa. Então, grande parte do modelo de negócio do Magalu é a venda de produtos e serviços, mas com crédito. Com a taxa de juros com a Selic de 14%, é muito diferente quando era 2%. Fica quase impossível para certas pessoas comprarem. Então, você tem uma taxa de desemprego alta, ou seja, gente com renda diminuindo. Inflação subindo e taxa de juros alta, você não consegue comprar certos produtos, passa a ser supérfluo. Televisão, geladeira, móveis, cama, colchão, louça dentro de casa. Tem gente que está faltando comida na mesa. As pessoas estão lutando mais para colocar comida na mesa, para trocar seu salário e o que consegue ganhar para colocar na mesa para seus filhos. Tem gente tirando filhos de educação privada e colocando em escola pública. Tem gente que o casal, um perdeu o emprego, o outro está segurando, o outro está vivendo pendurado no vizinho ou num parente. Então, nessa situação, o consumo diminuiu bastante. E o consumo, ao diminuir, a receita diminuiu, as ações caíram brutalmente. Então, eu acho assim, o fato Magalu não é consequência dos fundamentos da empresa. Os fundamentos, o meu modo de ver, como um especialista, um técnico no assunto de analisar a empresa, eu diria, eu não vejo grande fragilidade. Tem desafios? Tem. Tem que melhorar o prazo de entrega, quando você compra o negócio ainda está um pouco diferente do que é no mercado livre, do que é nos chineses, do que é na Amazon. Tem que cuidar melhor das startups que foram adquiridas, tem que cuidar melhor de uma série de coisas. Isso não tem dúvida. O livro, cada capítulo, apresenta os desafios para o futuro de cada capítulo. Não tenho dúvida disso aqui. Como tudo na vida, tem sempre coisa aperfeiçoada. Porém, os fundamentos, repito a palavra fundamentos, modelo de negócio, relação com o cliente, relação com as pessoas, capacidade gerencial, integridade dentro da empresa, tudo isso, os fundamentos são sólidos para mim. E ela está sendo, eu diria assim, não vou usar a palavra vítima, mas ela está sendo consequência dessa situação de taxa de juros, taxa de inflação e taxa de desemprego. Então, por exemplo, melhorou nessas últimas semanas o valor do mercado. Por que melhorou? Saiu o Auxílio Brasil, que aliviou um pouco as contas de algumas pessoas. Proximidade da Copa do Mundo, muita gente querendo comprar televisor, já para a prazo para poder viver. E o Natal que está vindo aí. Então, não tenho dúvida que nesses três meses... É a Black Friday. E a Black Friday vindo aí, em novembro. Então, Black Friday, Auxílio Brasil, Copa do Mundo, Natal... Queda no preço dos combustíveis. Queda no preço dos combustíveis. Nos próximos três meses, uma certa deflação aí. Nos próximos três meses, a situação tende a melhorar um pouco suas ações. Ou seja, é muita consequência disso. E eu falo isso não é só no Varijão. Eu trabalho para uma empresa também de resíduos sólidos, que tem aterros sanitários. Coleta lixo, etc. De várias origens e coloca ali para evitar o lixão, fazendo um trabalho importante, essencial de saúde pública, etc. Que é de aterros sanitários. Este ano, o que entra nos aterros em termos de pesagem, pesagem que os caminhões quando entram com o carregado do lixo para colocar no aterro, não se chamam de lixo, dos resíduos para colocar no aterro, está sendo cerca de 15% a menos do que foi no ano passado. Sabe o que é que significa? Estão consumindo menos. Estão consumindo menos. E sabe o que é que estão consumindo? Papelão, vidro e plástico. Isso significa o seguinte, a população brasileira está consumindo muito menos. Então, para mim, esse é o maior indicador do PIB que tem. Você pode publicar o PIB que quiser. O PIB está crescendo 2%. Para mim, taxa de lixo ou de consumo está caindo 15%. As pessoas estão consumindo menos. Estão mais pobres. A inflação é 10%, está diminuindo a deflação. 10% na minha casa, a inflação é 30%. Porque o que eu consumo na minha casa, de educação, de filhos, de comida, de não sei o quê, o preço subiu. O cabeleireiro de minha mulher, o cara que corta minha unha, o podólogo. caiu, subiu, foi 30%. E tem um ponto importante. Não é 10%, entendeu? Então, esse é o Brasil real, essa é a economia real. Então, veja bem, olhar o consumo de lixo, e essa é a principal empresa de resíduos sólidos do Brasil. Não estou falando de qualquer empresinha. A principal empresa tem mais de 30 terros sanitários no Brasil inteiro. A pesagem do caminhão entrar em uma terro sanitária ser 15% a menos, significa que nós estamos consumindo 15% a menos. de tudo que vem dentro de papelão, vidro e plástico. Grande parte do consumo brasileiro. E eu acho que tem dois complementos legais para fazer. Primeiro que quando a gente começou aqui na TC Rádio, quando a gente começou no TC, o head da operação ensinou a gente a olhar a quantidade de papelão que empresas como o Klabin produz. E eu falei, meu, para que eu vou ficar olhando papelão? Não entendi de primeira. E aí, essa pessoa me explicou, falou, mas a sua TV, ela vem embalada onde? A geladeira, tudo bem que agora vem no plástico ali, tem isopor, mas durante muito tempo é papelão, máquina de lavar, qualquer eletrodoméstico que você compra. Então, se a produção de papelão está crescendo, significa que a população está consumindo mais. Vale a mesma lógica agora quando a gente fala sobre um resíduo, porque no fim das contas esse papelão é jogado fora. papelão, vidro e plástico. Aqui é matador, entendeu? São três itens importantíssimos do padrão de consumo brasileiro. Então, para mim, eu não preciso que economista nenhum venha me dizer se o PIB está melhor ou pior ou isso ou aquilo. Eu não preciso desses indicadores aí que saem publicados. Eu tenho, para mim, o maior indicador esse aqui é o que entra na pesagem de caminhões quando você chega em um aterro sanitário. Aí isso indica se a população está consumindo mais ou menos. A população está consumindo menos. Então, muita coisa está sendo afetada. E uma das coisas afetadas é o varejo. Então, Magalu está sendo consequência desse processo. Mas eu tenho esperança e eu acho que vai melhorar. Eu sou otimista por natureza. Não sou otimista desvarado. Eu sou otimista consciente. Eu acho que nós estamos chegando em um ciclo aqui de economia que as coisas tendem a melhorar. E eu continuo acreditando. Se investidor fosse, eu continuaria apostando nos papéis de Magalu. Diferente do que o Barsi fala. E aí tem um segundo ponto que a gente também aprendeu aqui que o mercado se antecipa. Então, os papéis da Magalu que derreteram, como você colocou, César, não precisou a Selic chegar agora em 13,75. A projeção de aumento de juros fez com que o mercado já falasse, opa, os juros vão subir, não tinha ainda, dada a data aqui do livro que saiu, mais ou menos em meados do ano passado, ninguém sabia até onde os juros iam chegar, qual que era o pico. E aí o mercado se antecipa, todo o setor de varejo sofreu. Agora, meio que acontece o caminho inverso. O mercado já começa a tentar precificar uma queda na curva de juros. E segundo os especialistas que passam pela rádio, isso também tende a favorecer o setor de varejo e Magalu está dentro desse grupo de empresas que se beneficiam com a queda de juros. Com certeza. Olha, teve algumas pessoas que me disseram, que chato, você deu azar, publicou o livro na hora errada. Eu digo, por quê? Não, porque foi na hora exatamente depois das ações caíram. Não me chamam de pé frio, não foi por causa disso. Mas não publiquei. Eu disse, não, pelo contrário, para mim não tinha coisa melhor do que isso que está acontecendo, porque eu não escrevi sobre o valor de mercado da Magalu na bolsa, eu não escrevi sobre mercado financeiro, o que eu escrevi sobre uma história de uma empresa. Então mostra que apesar de tudo isso que está acontecendo, a empresa continua lá. Então quando essa onda passar, eu acho que vai haver uma revalorização enorme do meu livro. E também não posso me queixer do livro, o livro vendeu, acho que aproximadamente 10 mil exemplares em algumas semanas, logo que ele foi lançado. Num país que pouco lê um troféu. Num país que pouco lê. Então, eu não acho, para mim é um símbolo para mim, é um prêmio para mim. Não é que dei azar que lancei o livro na hora errada, não, pelo contrário, eu vejo, é o outro lado, o lado dialético de pensar. E tem um ponto também... Eu acho que é legal, porque prova aquilo que eu estou dizendo. Eu não escrevi sobre a valorização da bolsa, eu escrevi sobre... A empresa. Como é que é uma empresa muito pequena se transforma em uma grande empresa com 35 milhões de consumidores, cara, é 15% do Brasil. E eu só queria comentar, porque não sei se todo mundo que está acompanhando a gente já teve o prazer de ler o livro, mas eu até falei que a gente estava conversando com o César aqui nos bastidores que você não entrevista a Luísa Trajano, você não entrevista o Fred justamente para o livro ter uma independência e mostrar a sua visão a respeito da Magazine Luiza e não a visão de quem está ali vivendo a companhia. Exatamente. Eu tenho acesso a ambos, graças a Deus, muito respeito mútuo. O editor duas ou três vezes chegou a me provocar, mas não seria bom você entrevistar, não seria bom você fazer? Não, eu quero escrever um livro que está na minha cabeça, na minha percepção. Eu sou uma pessoa completamente independente. Eu sou uma pessoa que procuro ser imparcial nas minhas posições. O Marx, o que eu posso dizer é que ninguém é imparcial 100% porque nós somos seres humanos. Nós temos gostos e preferências, etc. Eu mesmo não sou imparcial porque eu gosto muito da Luísa Helena, tenho um respeito muito grande pelo Fred, admiro ele muito como executivo, como empresário e tal. pela marca, eu tenho a minha pegada. Eu também sou consumidor, eu entro nas lojas, eu sei a diferença de como é que eu sou tratado em Magalu e que eu sou tratado em outras lojas. Então, eu tenho esse viés, é claro. Mas, na hora de escrever o livro para contar a história e apontar os pontos diferenciais para inspirar outras pessoas, eu não quis ser influenciado, vamos dizer assim. Eu quis olhar o que está na minha cabeça, a minha percepção. Eu quis botar ali um livro impressionista com a minha visão, César Souza, ao trabalhar com centenas de empresas em vários lugares do mundo. O que é que faz dessa daqui um caso bem diferente das outras? E eu procurei, essa é a minha aposta, entendeu? Eu procurei, eu espero ter tomado a decisão certa. O livro é muito legal, para quem não tem certeza já está perguntando aí no chat do YouTube, se chama O Jeito de Ser Magalu. Você digita no Google, encontra fácil, fácil, fácil. Aliás, encontra também em alguns outros livros do César, né? Você é do tamanho dos seus sonhos é o que mais vendeu até hoje, né, César? Vendeu 250 mil exemplares. É coisa pra caramba, hein, Léo? Aí o troféu com letras maiúsculas num país que pouco lê. Eu tive no Jô Soares quando eu ganhei o livro de ouro dado na época pela editora, era uma outra editora, quando fez 100 mil cópias, vendeu 100 mil cópias, o editor lá da época fez uma placa com dourado e tudo, livro de ouro, porque tinha um disco de ouro, vocês devem se lembrar do disco de ouro. Toda vez que um cantor ou compositor passava de 100 mil cópias vendidas, tinha um disco de ouro. Quando o livro saiu 100 mil cópias, o cara me deu um livro de ouro. E aí a editora ligou lá pra produção do Jô Soares e o Jô Soares mandou me convidar. Eu tive uma entrevista com ele com livro de ouro na mão, com a plaquinha dizendo que ganhei um livro de ouro de 100 mil cópias. Quem diria que ia chegar a 250 mil, né? Mas até hoje é o meu livro mais vendido. Ô César, deixa eu aproveitar e pedir pra você se aprofundar um pouquinho na questão concorrencial. Porque quando a Magalu surfa todo o viés autista que surfou, nós tínhamos um tabuleiro do varejo, aqui no Brasil em especial. Hoje nós temos outro. Você mesmo listou entre os desafios que Magalu tem pra encarar a agilidade da entrega que concorrentes como Mercado Livre, por exemplo, costumam fazer com muita eficiência. Então isso também é um agravante que pode ter condenado em parte a performance dos papéis. A concorrência é outra e bastante grande. Sem dúvida. Entraram inclusive muitos concorrentes. Os chineses entrando na empresa, não só o Alibaba, mas outros entrando também. Amazon se fortaleceu porque o Brasil é um mercado relevante. Quinto ou seis maior mercado do mundo para a Amazon. Então a Amazon também investiu bastante. Mercado Livre e outras menores também. Muitos marketplaces foram criados para muitos negócios. Então o mercado está se transformando bastante. Eu acho que esse é um componente importante. O tabuleiro, você usou uma palavra muito feliz, o tabuleiro do varejo no Brasil está mudando. Congestionou um pouco. Então tem muito concorrente, tem muita coisa, tem muita gente competente também. Mas para mim esse é o teste de fogo, entendeu? Para mim é o teste de fogo. É a prova dos nove. É a prova dos nove. Então eu, por exemplo, acho que uma das possibilidades de uma galua no futuro é se internacionalizar. Então eu sempre pergunto por que não ir para o mercado externo? Uma vez passada essa turbulência aqui, se rearrumando, adquirindo até maior competência em alguns pontos que precisam ser aperfeiçoados, por que não ir para o mercado externo? E quando você da porta para dentro faz essa pergunta, qual a resposta se ouve? Está muito cedo, talvez não seja o momento, mas eu acho que eu tendo a concordar com isso. A gente só pode ir para fora quando a gente tem a casa arrumada. Então no momento ainda é um momento de alguns ajustes, mas eu acho que inevitavelmente será inexorável. Magalu será um player internacional. Ó, já passou uma hora de conversa, muito rápido. Eu tenho uma pergunta para te fazer, César, que é inédita. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso antes aqui, que eu vou perguntar agora, que é o seguinte, você falou bastante sobre o cliente, né? E eu conheço pessoas que têm o seu próprio negócio, tem gente que está começando, tem alguns amigos meus que desde a época da escola ali tem uma adega, tal, tem outras pessoas que o UTC dá o privilégio de conhecer, de conversar com pessoas que são CEOs de companhia, que têm capital aberto e tem uma questão em comum que todos os negócios precisam de cliente. E aí a pergunta inédita é essa, o cliente tem sempre razão ou não é bem assim? Nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes nós temos que educar o cliente. Nós temos que educar o cliente para tentar mostrar alternativas ou mostrar que talvez aquilo que o cliente deseja não é o que o cliente de fato necessita. Por exemplo, eu dei exemplo aqui de duas pessoas em processo de sucessão em que o cliente queria um filho e o outro queria o filho mais velho e eu tive que confrontá-los e educá-los e mostrar por que que não. Se eu acreditasse que o cliente sempre tem razão, é o seguinte, o cara está pagando, o cara é o cliente, é filho dele, o cara quer colocar o filho, eu vou entrar nesse jogo e vou fazer o jogo de eu estaria cometendo um malefício para a empresa. Então, o cliente nem sempre tem razão. Às vezes você vê uma pessoa numa loja comprando coisas, como eu vi recentemente, uma senhora querendo comprar um vestido de uma atriz que ela viu na novela na noite anterior. Então, eu vi, eu fiquei observando, eu disse, nossa, eu quero ver o que isso aqui vai dar, porque a idade, o biotipo, não tinha nada a ver com a atriz. Eu vi quando ela falou, aqui não vende, eu liguei para a Globo e disseram que aqui vendia um vestido semelhante a esse, do mesmo costureiro, sei lá, que a atriz fulana de tal usou na novela no dia tal e tal. E a moça disse, não, realmente nós temos o vestido, mas eu vi quando a moça olhou, a idade, a forma, entendeu, não combina, tem coisas que não combinam com aquele homem. E a moça teve uma paciência enorme de dizer para ela, olha, eu tenho outros modelos aqui que eu tenho certeza que vão ser muito mais adequados para a senhora. E a moça foi muito competente em saber explicar para ela, principalmente no aspecto de idade, que era uma moça, uma jovenzinha com o vestido meio aberto do lado, não sei o que lá, uma senhora não combinava aquilo ali, entendeu? E ela foi assim, extremamente eficaz e são coisas assim que eu observo, entendeu? Às vezes é num táxi e é o cara dizer, eu quero ir por tal lugar e o motorista dizer, olha, esse lugar não é o melhor, que é um lugar mais perigoso, é um lugar mais assim, a gente vai chegar mais rápido, mas tem um risco maior. Então talvez seria melhor vir por aqui. E essa era a minha segunda pergunta, porque tudo bem, o cliente às vezes não tem sempre razão, mas mesmo assim, aquele empreendedor, o empreendedor que está ouvindo a gente, ele precisa desse cliente, mesmo o cliente não tendo razão. A maneira como você vai dizer para o cliente que ele não está certo sem perdê-lo, né? Exatamente. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Porque você pode, ou você diz de uma forma errada, ou você faz o que o cliente quer, você pode até fazer aquela venda, mas não vai ter mais aquele cliente no futuro, entendeu? porque quando o cliente, quando você diz ao cliente e se você acertar e realmente aquilo que você sugerir for melhor, o cliente nunca vai esquecer daquilo. Essa senhora nunca vai esquecer daquela atendente. Eu tenho certeza que ela sempre, quando ela tiver uma necessidade de uma roupa, de uma coisa, ela vai voltar lá e ela vai recomendar as amigas dela, porque aquilo é que faz o bem. A moça podia até ter perdido a venda, mas a moça agiu corretamente. E entra no que você categorizou aqui como humanização, sobretudo quando aproximou esse conceito da tecnologia, esse tipo de atendimento, quase o vínculo que você constrói com o cliente a diferenciar aquele que promove o atendimento. E a fala do César nos lembra que quando falam que comunicação é habilidade de primeira camada, que ela permeia, circunda toda e qualquer da dimensão humana, é isso mesmo, porque é um desafio de comunicação antes de qualquer coisa, como traduzir isso. Agora, César, você é presidente da empreenda e ouvindo, porque quando eu não participo diretamente, eu sempre consumo o Mover Voices, sou fã desse produto aqui que o Vinícius toca. E num dos episódios, embora não tenha sido exclusividade deste episódio ao que eu vou me referir, foi colocado que o momento mais ideal para se empreender é no momento em que se flagra algum problema. Quando tem problema, é preciso empreender ou o empreendedor é convocado. Então, da minha parte, no oferecimento de Com essa eu me despeço, eu queria ouvir do César Souza. Dentre os vários problemas que você diagnostica no Brasil, qual o grande problema que você incentivaria os empreendedores a resolver? Em vez da palavra problema, eu prefiro substituir pela palavra oportunidade. Onde é que eu percebo oportunidade? Quer dizer, a partir de uma dor, que você chama de um problema, surge oportunidade. Eu acho que o empreendedor tem que estar com o radar ligado para perceber a oportunidade e tomar a decisão assim, tem oportunidade aqui. A minha vocação, o meu DNA, o meu espírito, a minha alma tem a ver com essa oportunidade. Se tiver, esse é o casamento certo. Porque eu posso perceber uma oportunidade, mas a minha alma não está ligada com aquilo. É o meu espírito, é o meu DNA, é a minha vocação. E aí não dá certo. Aí não dá certo. Não adianta você fazer um negócio, eu posso perceber uma oportunidade na área culinária, mas eu, no negócio de culinária, sou um desastre. Eu sou um bom gourmet, eu adoro boa comida, mas para fazer alguma comida, eu sou um desastre. Não adianta eu perceber uma boa oportunidade culinária e tentar ser, porque não vou ser eu. Vou quebrar a cara. Então eu vejo o seguinte, é o binômio oportunidade e vocação. Quando você junta essas duas coisas, sai de baixo que vai dar certo. Onde é que eu vejo grandes oportunidades? E aí quem estiver nos ouvindo e vendo aqui pode começar a pensar em si próprio. Eu vejo grandes oportunidades na área ambiental. Ambiental. Nós temos uma carência de soluções ambientais tremendas. Crédito carbono, reciclagem de produtos, de economia, de produtos mesmo, de usar reciclagem de produtos. Eu vejo na área educacional enormes oportunidades. Até por essa coisa da pandemia que forçou a barra para soluções mais virtuais. Tem algumas coisas sendo oferecidas, mas ainda são incompletas. Ainda são primárias. Eu acho que tem muito mais coisa vindo por aí. Na área de saúde, é outra coisa. Eu acho que na área de saúde tem muita coisa ainda para acontecer. E que eu acho que vejo oportunidade de investimento. Então eu diria assim, hoje, se eu fosse olhar onde tem oportunidade de investimento, eu diria que eu procuraria coisa na área ambiental, que isso diz respeito a mim, eu gosto, eu acho que é uma coisa que é nobre e importante. Na área de educação, na área de saúde. E tem uma outra área também que eu vejo como oportunidade que é ser em logística. Entendeu? Na área de logística. Eu acho que é um dos grandes gargalos que o Brasil tem. Eu trabalho com algumas empresas agropecuárias e eu estive recentemente com o dono de um grande negócio ali no estado de Goiás e outro também no Mato Grosso e outro em Tocantins. Em três negócios diferentes. Todos os três me disseram mais ou menos a mesma coisa. Logística. o doutor César me chamou, me chamaram de professor, o doutor César, o doutor César, professor, eu consegui este ano um aumento de produtividade de 30% por hectare. Aqui. Ou da soja, ou do milho, ou do trigo, ou do algodão, ou do que seja. Eu consegui uma produtividade porque eu comprei melhores fertilizantes, porque eu usei uma tecnologia, estou usando drone, estou usando um equipamento melhor, contratem mão de obra melhor. Consegui 30% de aumento de produtividade aqui dentro. Só que essa produtividade escapole pelas mãos, eles disseram assim, né? Quando sai da porteira para fora, quando o caminhão sai daqui, carregando o meu trigo, da minha fazenda, para ir para levar, para exportar, para ir para não sei para onde, aí é a estrada desburacada. Aí é o caminhão que quebra. Aí é o assalto que tem na estrada, que rouba a minha carga. Aí é quando chega para levar, está no trem e o trem coisa. É quando chega para o... E quando o caminhão consegue chegar lá, é a fila no porto, a fila que leva sete dias quando não deveria levar nem um dia, e a minha mercadoria fica parada. É o container que não é bem feito. Até o navio sair para Singapura para levar a minha carga, isso eu ouvi recentemente de um, ele dizia, às vezes é mais barato do Porto de Santos para Singapura do que de Bauru para Porto de Santos. A minha carga. Às vezes é mais barato. O custo de logística é brutal, porque poucas pessoas estão conseguindo trazer uma solução de um modal de logística integrado para que o produtor se concentre na produção e entregue a logística para alguém fazer. E não é só agro, não. É o cara que fabrica papel e celulose, é o cara que fabrica siderurgia, aço, é o cara que fabrica produtos que precisam ser... A logística tem sido terrível, distribuição, entendeu? Quem resolver esse problema fica rico. Eu acho que sim. Eu acho que quem entrar a fundo nessa história de logística, quem entrar a fundo em buscar oportunidades na área ambiental, na área de saúde, na área de educação, tem chance de dar certo. mas pré-requisito... Tem que gostar. A sua vocação tem que estar ligada naquilo. Olha, quero agradecer demais aqui a participação do César Souza, mas vou começar aqui agradecendo a participação do Leonardo Levatti. Aê, Léo, muito obrigado, viu? Por topar mais uma vez estar aqui comigo. Foi legal demais, hein? Foi muito legal. Eu que agradeço, Vini, e claro, em especial ao César. Uma aula, César. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço a vocês dois. Também aprendi muito aqui com as perguntas e os questionamentos de vocês. esforçam a gente a estar sempre oxigenando os neurônios, né? Ó, César Souza, procura aí, escritor, presidente da empreenda, um dos palestrantes mais requisitados do nosso país, autor de diversos livros como O Jeito de Ser Magalu. César, mais uma vez, reforço aqui o agradecimento. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente e fazer aqui essa conversa. Olha, quero agradecer a você, investidor e investidora que está aí do outro lado do fone de ouvido. Faça como o Leonardo Levati. Ouça todos os episódios do Mover Voices. Muito obrigado aí a nossa audiência fiel. Tem uma galera me mandando mensagem. Fico muito feliz, viu? Você que está acompanhando essa transmissão inédita pelo YouTube, já sabe, clica aqui no joinha, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. O conteúdo também é transmitido, também é levado por meio do áudio lá no Spotify. Você que nos ouve pelo Spotify, por favor, avalie aqui o nosso canal dentro do Spotify, esse podcast com cinco estrelas e mande o link para toda a sua família. Na próxima semana estaremos aqui de novo com mais um convidado, uma nova voz relevante para o mercado financeiro. Eu espero você. Muito obrigado sempre pela audiência. Até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho